Salve, salve, galerinha que curte o meu canal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, seja bem-vindo a mais uma Promoções da Semana, aos Deus With Gold, do dia 20... 28, que hoje é dia 28, né? Tá até o dia 4 de setembro. Então vamos lá para Xbox One, nós temos Assassin's Creed Chronicles. Esse Assassin's Creed aí, teve um que se não me engano, acho que foi o China, ou o Rússia, sei lá. Foi dado nos games With Gold. Se você curtiu, vale a pena você pegar os outros também. Logicamente, se você curtiu o estilo do jogo. Eu sou fã de Assassin's Creed, eu gosto pra... Caralho, mas esse eu não gostei muito. O estilo do jogo, é um jogo em 2D lá, 3D. Eu não curti muito, mas se você curte, então deve valer a pena se você curte esse gênero. O gênero 2D, 3D lá, essas paradas aí. Ele é bem diferente de Assassin's Creed, apesar que eu sou fã de Assassin's Creed. Aqui nós temos também, eu não falei o preço, né? Assassin's Creed Chronicles, R$23,60. E tem os outros separados aqui, o China, R$14,50. O Índia, R$9,50. O Rússia, R$9,50. Assassin's Creed Black Frague, R$39. R$1,60. E também tem os valores dele na live americana aqui do lado, R$12. E o Censor Pass dele, R$12,87. E aqui tem umas DLC separadas. Eu recomendo você comprar o Censor Pass, que dá direito às DLCs aqui. Então é melhor comprar o Censor Pass, R$12,87. Vale muito a pena. Bacana pra caralho esse Assassin's Creed. E aqui também nós temos o Assassin's Creed T. Ezio Collection, que são os 3 Assassin's Creed. Na minha opinião, os 3 melhores Assassin's Creed. Que é o 2, o Botelude e o Revelações. Vale muito a pena, cara. Super bacana. Estão bem bonitos. São 3 Assassin's Creed remasterizados da geração passada para a nova geração. Então foi um trabalho até bacaninha no jogo. Ficou bem bacana. Principalmente o Assassin's Creed Revelations. Está muito bonito. E aqui o Assassin's Creed Syndicate. Acho que foi o último Assassin's Creed. Por R$59,60. Vale muito a pena, cara. E também compra o Censor Pass dele. Ao invés de ficar comprando cada DLC separado aqui. Compre o Censor Pass por R$19,80. E que vai te dar direito as DLC separadamente aqui. Que estão separadamente, né? Você comprando o Censor Pass. E aqui o Assassin's Creed Triple Pack. Que tem os 3 Assassin's Creed. Se você já tem pelo menos um. Talvez não deva valer a pena comprar o Triple Pack. O Triple Pack. Eu recomendo para quem não tem nenhum. Até porque o Assassin's Creed Syndicate no mercadoria. Você consegue por R$10, R$15. Muito fácil. Então aqui para quem não tem nenhum. Deve valer a pena você comprar. Justamente porque só o Syndicate está R$59,00 e pouco. E o Blackfrag está R$39,00, né? Então só ele já paga aqui os R$98,00. Só esses dois aqui. E aqui o Assassin's Creed Unid. Separado por R$39,60. Como eu já disse. O Mercado Livre é mais barato. Se você tem receio de comprar no Mercado Livre. Então compre ele na live também. Que está no preço até razoável. Um do Assassin's Creed bacana. Infelizmente eles fizeram ele às pressas. E acabou que, cara. Quando lançou o jogo. Que estava lotado de bug. E isso manchou a imagem desse jogo. Mas sim. É um jogo bacana. E, cara. Algo legal desse Assassin's Creed. Que não tinha nenhum Assassin's Creed. É que você pode jogar cooperativo. E isso é muito bacana. Eles arriscaram isso nesse jogo. Mas fizeram meio às pressas. E o jogo não ficou muito legal. Mas o jogo é bacana. O jogo é bacana. O problema é bugs. Que tinha muito nesse jogo. Pelo menos no início. Agora já corrigiram bastante. Você já consegue jogar de boa. Battle Slend. É um jogo que para mim. Eu achava que era free to play. Jogo free to play. Geralmente eles vendem. São coins e moedas. Mas não. Esse aqui é o jogo mesmo. 25,35. Se você é fã desse joguinho de estratégia. Sei lá. Eu não curto. Bota Storm aí. Full Clip. Edit. Edit por 59,60. Double. Goop. Do. Double. Good. Ultimate. Edit por 9,50. Evolve. É um jogo que foi dado nos games. It Good. Muito difícil. Eu acho que alguém que gosta de jogar isso. Mas tem gosto para tudo. Então quem curte. Dead or Alive. É um jogo free to play. Que se você quer adicionar mais personagens ao jogo. A esse jogo. Você tem que comprar separadamente. Aqui novos personagens. Roupas e outras coisas a mais. E aqui também o Final Fantasy. Aqui por 29,50. Que é o Final Fantasy tipo zero. Para quem é fã de Final Fantasy. E não jogou. É obrigatório. E aqui Forza Horizon 2. Um passe VIP de carro por 7,80. E aqui Forza Motorsport 6. Fast Furious. É um passe também. Para adicionar carro dos velozes e furiosos ao jogo. E aqui o Forza Motorsport 6. Também um passe VIP de carro por 9,75. Gold Simulator. É um joguinho bem bacana. Que foi dado nos games. Sweet Gold. Cara, é bem bacana esse Gold Simulator. Principalmente se você for jogar por conquista. Se você for olhar as descrições da conquista. E for correr para fazer isso. É muito gostoso jogar esse jogo. Agora se jogar só por jogar. Aí é foda. Porque o jogo é bem toscão. Mas por isso mesmo que ele se torna até divertido. Principalmente de fazer as conquistas dele. E por 6,50. Eu acho que são as DLCs dele separadas. Space 6,50. DLC MMO Simulator 3,30. A Goats 3,30. E a Payday 4,00. Mafia 3 por 161,60. Eu acho que poderia estar um pouco melhor esse jogo. Esse jogo, cara. Não tem um... Sei lá. Esse jogo foi mais ou menos. A mídia não gostou muito desse jogo. Esse jogo saiu bem mais ou menos, cara. Bem mais ou menos. Poderia estar num preço melhor. Eu já vi em promoções melhores por 124,50. Se eu não me engano. E 20 dólares na live americana. Então poderia repetir a mesma promoção. Pelo menos nessa. Raybon 6 aqui. Siege Goldedit. Segunda temporada dele. Por 109,45. Ride 2 por 99,60. Se você curte jogos de corrida de moto aí. Deva ser uma boa opção pra você. Tour de France 2017. Jogo de corrida de bicicleta, velho. 119,50. Cara pra cacete. E aqui para Xbox 360 nós temos aqui. Zero Dias. Ataque ou Ratchet. Na BR não tem. Na live americana 7,40 não. Então é impossível comprar jogos do 360 na live americana. A não ser que você tenha uma conta americana. Se você tem sua conta BR. Não adianta você migrar. Porque você não consegue comprar jogos do 360 na live americana. Somente jogos do One na live americana que você consegue comprar. Assassin's Creed aqui. O primeiro retrocompatível aqui. Por 4,99 também somente na live americana. Eu tenho esse jogo, velho. Mas. Cara, eu não curti muito esse jogo não, velho. O primeiro Assassin's Creed é bem zoadão, velho. Assassin's Creed Brotherhood por R$19,75. É retrocompatível. É bacana. Eu curto pra caralho esse Assassin's Creed, velho. Curto muito mesmo. Assassin's Creed Liberation por R$12,87. Cara, é um dos Assassin's Creed que eu não tenho. Só tem dois Assassin's Creed que eu não tenho. Para completar minha coleção. Assassin's Creed Liberation. Esse arcade aqui. E Assassin's Creed Rogue. Que também está na promoção. Logo nós chegamos nele. Então, deva. Vale a pena, cara. Está no precinho bem bacana. Assassin's Creed Revelation. Separado aqui. R$19,75. Esse game também saiu nos games With Gold. Acho que muitos de vocês já tem. Quem tem essa Natura Live Gold. Mas quem não tem. Vale a pena, cara. É um Assassin's Creed sensacional. Para mim. Os meus preferidos. É o Revelações. E o Assassin's Creed 2. São os meus preferidos. São os melhores Assassin's Creed. E ele é retrocompatível. Funciona no Xbox One também. Assassin's Creed 3. Por R$17,25. Retrocompatível. Aqui tem vários packs dele também. Ele é um jogo que foi dado nos games With Gold. Se você curtiu ele pra caramba. Talvez deva valer a pena. Para você comprar o Sensor Pass dele. Por R$19,80. Assassin's Creed Rogue. Como eu já disse. É o único. É um dos únicos que eu não tenho. Da coleção Assassin's Creed. Que é o Rogue. E aquele lá. Liberation. Mas infelizmente, cara. Então, preciou meio mais ou menos. R$42,57. Esse Assassin's Creed. Quando ele foi lançado. Se não me engano. Não sei se foi em 2003. 2014. Já havia a nova geração. Acho que foi em 2003. Já havia a nova geração. Mas ele não foi lançado para a nova geração. Ele foi lançado somente para o Xbox 360. Então, para você jogar ele. Tem que ser do Xbox 360. Tem que ser na retrocompatibilidade. Então, você tem que comprar ele do 360. E jogar ele no Xbox One. Bold by Flamme. Somente na live americana também. E é retrocompatível. Mas R$5. Não dá para você pegar. Coltraste. Na live BR. R$475. E aqui. Crystal Defenders. Retrocompatível também. Somente na live americana. R$5. Divinity. 2. Somente na live americana também. R$7,49. E aqui. Fireary. Legends of Avalon. Somente na live americana também. Por R$1,87. E aqui também nós temos aqui um Final Fantasy. R$19,50. Está no preço bacana. Mas não é retrocompatível. Então, aí é foda. Somente para quem tem Xbox 360 mesmo. E aqui. Giromancer. Giromancer. Somente na live americana também. Por R$7,49. E é retrocompatível. Mafia 2. Cara, eu já vi muitas pessoas falarem que esse Mafia 2 é um dos melhores jogos da geração passada. Eu não joguei. Eu tenho curiosidade de jogar esse jogo, velho. Infelizmente, ele não está na retrocompatibilidade. Se você queira esperar. Já aproveitar a promoção. Porque ele está R$22,25. Está no preço bacana. E esperar que ele entre na retro para você jogar. Você que está no Xbox e não tem um 360. Talvez deva valer a pena, cara. Mas, infelizmente, ele não está na retro. Se estivesse na retro, cara. Porra. Acho que muita gente ia pegar esse jogo. Porque, cara. Eu mesmo tenho curiosidade de jogar. Justamente porque eu vi muitas pessoas falando. Que é um dos melhores jogos da geração passada. Melhor até que esse Mafia 3 saiu agora. Mafia 2, cara. É super foda. E aqui, Mound Diver. R$7,49. E somente na live americana também. R$7,49. Space e Wonders Stream. Também somente na live americana. R$5. Spirit e Wonders. Infinity. Somente na live americana também. R$5. E a retrocompatibilidade. Foda-se. Yosumin. Somente na live americana também. R$5. Beleza? Então, essas são as promoções da semana. Beleza, galera? O que eu recomendo aqui? R$360 aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. R$360. Os Assassin's Creed são foda. Se você não tem. Menos o 1, velho. O 1 é meio zoadão. O Liberation. Esse eu não tenho. Eu tenho curiosidade de jogar. É bacana. O... Deixa eu ver. E pelo preço também está valendo R$12. O Assassin's Creed Rogue. Se você tem muita curiosidade de jogar o jogo. O jogo é bom. Eu joguei no 360 já. Há muito tempo atrás. Na minha outra conta que eu tinha. Cara, mas por esse preço, talvez, cara. Talvez, mas sei lá. Se você é muito fã, talvez deva valer a pena pra você. Mas eu, como tem muito jogo na fila, velho. Eu pretendo não pegar agora. Mafia 3, Mafia 2 também. Se você tiver no Xbox 360. E aqui pra Xbox One, vamos ver aqui. Só os Assassin's Creed mesmo que vale a pena. Caso você não tenha nenhum deles. O resto aqui, cara. Não tem nada interessante não. Ah, tem também o Final Fantasy. E só. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. Esse vídeo vai ficando por aqui. E é isso daí. Valeu. Porra. Tchau. Tchau. Tchau.